Oi, Itchamame! Como vai? O Púin vem chegando e eu queria dar uma receitinha diferente pra vocês. E vou dar uma receita que é completamente diferente. Uma receita americana, na verdade, do Texas, pra Púin. Hoje é dia de Chile Vegano na cozinha da Itchamame. Para preparar o Chile de feijão preto, você vai precisar ter 2 cebolas picadas 1 pimentão picado 3 dentes de alho picados 1 colher de sopa de cominho 1 pimenta dedo de moça 2 colheres de chá de páprica picante 2 colheres de sopa de orégano 1 lata de tomate pelado 500 gramas de feijão preto cozido e escorrido E para servir, você vai precisar de Pão italiano Tomates picados Queijo cheddar Creme azedo E cebolinhas cortadas Há uns anos atrás, eu estava em Nova Orleans E, por acaso, era véspera de Púin E nós fomos visitar a sinagoga Touro Uma das mais antigas, se não a mais antiga de Nova Orleans Na verdade, ela é homônima da sinagoga Touro de Rhode Island O dinheiro do financiamento foi dado pelo mesmo senhor Touro A sinagoga de Rhode Island é a sinagoga mais antiga dos Estados Unidos Aí ele mudou para Nova Orleans E fundou essa sinagoga E entre as conversas que eu tive o prazer de ter lá Eles me contaram desse prato Cuja receita vem do Texas É um chili Mas um chili vegano E eles serviram para a gente lá De um jeito muito diferente Que eu vou te mostrar como é E eu adorei E eles disseram Que honrando a tradição de Púin De ter pratos veganos Em homenagem ao regime vegano Que a Rainha Esther fez no palácio Para fugir aos alimentos não caché Eles serviram esse prato E eu adorei E queria mostrar para vocês Ele é muito simples Muito fácil E principalmente Muito gostoso Tem uma panela aqui Com azeite Vamos ao fogão Vou começar Colocando a cebola Páprica A pimenta dedo de moça Os tílios nos Estados Unidos São extremamente apimentados Você vai dosar A sua preferência O cominho O pimentão E por último O alho E vamos dar Uma boa fritadinha Nisso aí Para esses sabores Se combinarem Acredito que uns Dois minutinhos É o suficiente Para que a gente Possa ter Esses ingredientes Amolecidos E os seus sabores Combinados Dois minutinhos Passados os dois minutinhos Nós vamos entrar Com o tomate pelado E aqui uma dica Que não está na receita Uma pitadinha de açúcar Alguns dizem assim Tira a acidez Tira a acidez Coisa nenhuma Ele disfarça a acidez Mas está ótimo Ele disfarça Está ótimo Damos uma mexidinha Só esperamos Ele começar a chiar novamente Aí já começou a chiar Entramos com o feijão Feijão preto Pré cozido Uma mexidinha Vamos completar Com um pouquinho De água Para dar uma base Para o feijão E o tomate Cozerem E se misturarem E nós vamos precisar De 15 minutos Em fogo médio 15 minutos Leia um livrinho Faz um pipi Volta aqui Em 15 minutos Até já Tchamame Está pronto O nosso chili vegano Agora que vem A parte bonitinha O pessoal serve isso Dentro de um pão italiano Cortadinho Olha que receita divertida Para o teu purim E agora você vai fazer assim Queijo cheddar Você vai infertar As laterais Com queijo cheddar Eu estou usando o cremoso Você pode usar o ralado Fazer a mesma coisa Um pouquinho de tomate Picadinho Um pouquinho de cebolinha Picadinha Um pouquinho de creme azedo Creme azedo Você sabe né Pega o creme de leite Pinga limão Deixa de um dia Para o outro E para finalizar Uma pitada de orégano Tá aí De chamando Chili vegano No pão italiano Uma receita Texana De purim Que eu experimentei Em Nova Orleans Hag purim Sameer BT Avon Um bom apetite Eu te encontro No próximo Cozinha Da Ed Chamando Tchau 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 Tchau